Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária, autores para ler e releira, com Raimundo Noras. Rúbrica Literária Releira, todas as segundas, na Rádio Pernes. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica literária releira. Desta vez não vamos optar por formato usual, mais usual, de falarmos sobre um autor, vamos falar sobre um tema. Um tema certamente que dará para este e para vários programas, vamos falar sobre biografias. É um género que muito apreciamos, biografia, é um género também que cada vez mais está em voga e geralmente distingue-se entre dois tipos de biografia. A biografia histórica, mais académica, com uma base mais teórica, mais sustentada em fontes, e a chamada biografia literária, cultivada sobretudo por jornalistas ou também por grandes nomes da nossa praça, fez muito sucesso recentemente aquela famosa biografia de Afonso Henrique, escrita por Diogo Freitas do Almaral, que apesar do tema ser histórico, não se enquadra no conceito genérico de biografia histórica e está mais próximo da chamada biografia literária de tradição inglesa. Eu próprio tenho o ensejo de escrever um dia duas biografias, para além dos trabalhos nessa área que já fiz, um sobre o José Relvas e outro sobre a Milcar Pinto, mais numa lógica do texto académico, mas gostaria muito de um dia ter a oportunidade de estudar um autor, que certamente trarei cá, que é Sidónio Muralha, gostaria de um dia conseguir realizar um trabalho biográfico sobre ele. Mas não são esses projetos que vos trago cá hoje, são sobretudo biografias que já foram publicadas. Uma sobre José Saramago, autor que dispensa apresentações, não é? O primeiro Nobel da Literatura, no programa que fizemos sobre ele, não focámos isso e alguns colegas, e com razão, nos corrigiram que não foi o primeiro Prémio Nobel Português. Esse foi Éguas Menins, que certamente também escreveu alguns livros, não só sobre Medicina, tem um livro muito interessante sobre Cartas de Jogar, mas José Saramago foi efetivamente o primeiro Prémio Nobel da Literatura em Português. E esta, desenganem-se os mais éticos, é de facto a primeira biografia sobre José Saramago. É assim, apresentada, foi publicada há um par de anos, por João Marcos Lopes, especialista em Filosofia e em Literatura. Ele já tinha feito algumas biografias sobre Almeida Garretti e sobre Fernando Pessoa, e digo que é a primeira biografia porque existem vários livros sobre José Saramago, uma série dezenas de títulos, talvez centenas, mas que não se centram na vida do autor. Ou se se centram na vida do autor, se centram em fases da vida do autor, e não fazem, como este João Marcos Lopes, um apanhado geral, portanto, um princípio e meio e não chega ao fim, porque o livro foi escrito ainda durante a vida do autor. Há um trabalho muito interessante de bibliografia de José Saramago, e aliás, o João Marcos Lopes faz-nos a questão para quando uma bibliografia é crítica. A exposição que foi feita ainda em vida também de José Saramago, a consistência dos sonhos, contribuiu para isso, desvendar tudo aquilo que estava escrito por Saramago e não tinha sido, e não era do conhecimento geral do público, mesmo quando foi público. Não falo apenas dos textos inéditos, mas dos textos dispersos em obras coletivas e assim. Esse é um dos aspectos interessantes deste livro. Outro aspecto bastante interessante será que apanha as várias fases, sobretudo aquela fase, digamos, de travessia do deserto, entre o primeiro romance publicado de José Saramago, alguma projeção no campo das letras para além desse primeiro romance, que, como sabemos, não teve grande sucesso, e o próprio autor repudiou-o até a uma fase mais tardia da sua carreira, quando depois voltou a enquadrar em toda a sua obra, mas depois numa primeira fase de sucesso de José Saramago como editor na Estúdio Escura, José Saramago como publicado em revistas como, por exemplo, a Coloquio Letras, com o Conto de Calor, aspecto que pouca gente conhece, mesmo os mais profícuos estudiosos da obra Saramagiana, e o aspecto em que o biógrafo dá particular destaque. Depois, a biografia, ao contrário de alguns críticos, que ainda há pouco tempo, quando estava aqui a preparar a rúbrica, li uma crítica num jornal brasileiro, considerou o texto bastante burocrático ou demasiado académico, é certo que não se podemos dizer, apesar do tema ser literário, que estamos perto de uma biografia literária ou de abrangência mais de divulgação para um grande público, será uma biografia para entendidos, para apreciadores da obra de Saramago, o texto, em certas partes, é um pouco denso, mas, de qualquer das formas, acho que é uma pedrada no charco no que se tem escrito sobre o autor, salvaguardando, efetivamente, aquilo que temos para nós como um dos melhores livros escritos sobre o Saramago, mas que não tem um conteúdo tão biográfico quanto isso, que é o livro Saramago, mesmo, de Ana Paula Arnault. Esse, sim, um livro genial, e que também recomendamos sobre a obra do autor, e, quem sabe, não poderemos trazer cá, noutro programa, lá mais para a frente, com enfoque sobre estudos literários ou livros sobre escritores. Deixamos de lado esta biografia de José Saramago, que recomendamos vivamente, e não entramos na polémica que se espalhou sobre uma biografia há pouco tempo, uma quase autobiografia de Fernando Pessoa, também sobre um escritor de Cavalcante Filho, que foi bastante polémica. Também já tivemos a oportunidade de ler esse livro. De qualquer das formas, recomendamos a leitura. A qualidade da construção biográfica deixa um pouco a desejar, e o escritor, que não é especialista, digamos assim, é mais um apreciador de Fernando Pessoa, de facto faz algumas extrapolações, que depois os críticos, sobretudo Richard Zennett, chamaram a atenção e com razão. Mas, de qualquer das formas, deixamos essa recomendação, que também é uma interessante abordagem, e também para criticarmos o livro devemos conhecê-lo. Mas agora partimos para outra obra, e essa é a que queríamos dar mais destaque neste programa, essa sim mais próxima da biografia literária, na grande tradição da biografia literária britânica e inglesa, e o autor é precisamente inglês, mas com ascendência austríaca e ascendência judaica, falamos de Edmund de Waal, que é um oleiro, ele é especialista em cerâmica, e é conhecido como oleiro, também dá aulas de cerâmica no ensino superior britânico, mas faz-nos um livro, para além das obras técnicas, que certamente terá sobre cerâmica, mas que não são muito conhecidas fora do meio, Edmund de Waal ficou conhecido com este, A Lebre de Olhos de Âmbar, uma herança escondida. Quem é esta Lebre de Olhos de Âmbar? A Lebre de Olhos de Âmbar é uma pequena escultura japonesa, coisa para ter aí 5 centímetros, feita em, neste caso, creio que em madeira, elas são feitas em madeira ou em mafim, e é um netsuke. O autor parte de uma coleção que herdou 264 netsukas de valor incalculável, são umas pequenas miniaturas de animais, de figuras religiosas, figuras mais ou menos eróticas, é uma tradição japonesa, já tem alguns colecionadores, inclusivamente em Portugal, é uma tradição japonesa, são usados para apertar os kimonos, como fivelas ou pequenos chacos, e são umas pequenas esculturas que este autor herdou, e serve-se das esculturas da Lebre de Olhos de Âmbar, para contar a história da sua família. Então, quando escretõe-nos uma biografia que não é uma biografia, no verdadeiro sentido da palavra, foge ao cano, não obstante isso, ganhou o prémio para a melhor biografia histórica, o prémio Costa Book, um prémio muito famoso em Inglaterra, e vários outros prémios, entre eles o On Jack Book Award, e o National Book Award, porque está muito bem construído. começa no século XIX e aborda toda a história da família, da sua família, da família Edmund Val, a família que não se chamava Val, mas sim Efruzzi, uma família judaica, que esteve na crista da onda, da banca europeia, e que depois entrou em declínio a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele serve-se dos Netsuke, colecionados no século XIX por um dos seus antepassados, os Charles Efruzzi, figura que inclusivamente terá inspirado algumas das personagens de Proust, e depois constrói toda uma história que evidentemente, não vos vou aqui desvendar, mas que aborda a história da sua família e ao mesmo tempo a história da Europa. Estamos aqui neste livro 200 anos de história, de memórias familiares de Edmund Val, mas também 200 anos de história da Europa, na boa tradição da tal biografia literária de qualidade, entenda-se, britânica, que cruza precisamente a vida dos indivíduos com a época que eles viveram. A biografia vai de Paris a Viena, passa também por Odessa, onde era originária esta família de judeus ligados ao trigo, ao comércio do trigo e à banca internacional, e que depois, a determinada altura, se começam a dedicar à arte e a coleções de vários tipos, inclusivamente estes Netsuke, que antes de irem parar a Londres e à casa do escritor Oleiro e autor deste livro, Edmund Val, passaram pelo Japão, ou seja, chegaram a voltar ao Japão e ele herdou-os de um antigo avô que foi viver a dada altura para o Japão. É um livro bastante interessante e é a recomendação principal a par da outra biografia de que falámos há pouco de José Saramago. Para além desta herança escondida materializada na lebre de Olhos de Âmbar, soubemos ainda esta semana que em Abril, ainda durante o mês de Abril, vai sair também uma biografia que certamente de que se espera muito e que será, dizem que é mais completa de José Afonso, do músico Zeca Afonso, bastante conhecido como cantor de Abril, chama-se Zeca Afonso, livre do medo e o autor é o jornalista José Salvador. Por fim, deixamos, não com uma citação biográfica, mas com um poema, afastando-nos agora do tema do programa, com um poema sobre os tempos que escorrem, um poema, penso que, bastante atual, de Carlos Carranca, retirado do livro com o cachimbo do meu pai. Agora, agora que não temos um país, agora que nos falta ser sentido, fantasmas segredam-nos ao ouvido, ladainhas que me fazem infeliz, pelo sonho que fomos, já não vamos, e tudo se desfaz pela raiz, onde se evolam anónimos os anos. Até um próximo programa e até, esperemos que, recuperemos, vamos recuperando o país que já não temos, como diz o poeta. Histórias com livros e livros com história numa rúbrica literária Autores para ler e reler com Raimundo Noras Rúbrica literária Releira Todas as segundas na Rádio Pernes Rádio Pernes Rádio Pernes